Fernando Praz, Fernando Praz, Fernando Praz, Fernando Praz Que suspense, hein? Fui pra bola, defendeu! Radamés bate o pênalti, o Fernando Praz pegou Bem demais o Fernando Praz, né? Aplausos Elias contra Fernando Praz, se fizer o Corinthians está na final Se perder, vamos para cobranças alternadas Fernando Praz se movimenta, Elias toma muita distância também É um encarregado da cobrança, devagar, lentamente vai pra bola Autorizado, correu, bateu, Fernando Praz! Defendeu, Fernando Praz! Coloca de novo o Palmeiras em igualdade com o Corinthians O Elias bateu, voou o gato, Fernando Praz, pra fazer a defesa E agora vamos para as cobranças alternadas aqui na Arena Corinthians Sem bullied as cobrançasической Verde, Sensei logs de novo, pega já com a fevereira E agora vamos para as cobranças alternadas com o gato GOL DO FERNANDO PRAZ! Foi muito fresco o Petros para bater o pênalti, hein? Ele fez de tudo o que é gracinha para bater, bateu rasteiro, fraco no canto esquerdo, grande defesa de Fernando PRAZ! O Palmeiras está na final no campeonato paulista! PRAZ! Pois é, né? Muita pirula ainda! Deu tempo pegando o braço sem sapato! PRAZ! 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 Salto, espalma para o lado, defendendo a cobrança do Gustavo. ...fechar que eu vou mudar. Parte o Gustavo Henrique, pé direito na bola, bateu, pega o Fernando Praz. Defendeu o Fernando. Bateu entre o meio do gol e o... Vamos lá, Fernandes, número 30, respirou fundo, olhou para o goleiro, partiu, pé direito, Praz, defendeu! E logo de cara brilha a estrela do goleiro do Palmeiras. Foi para o lado esquerdo, firme para fazer a defesa. O Palmeiras pode sair na frente logo na primeira série, pode fazer 1x0, ficar em vantagem com o Zé Roberto. Ramírez é o cobrador do Nacional, aumenta o volume do torcedor. Ramírez de pé esquerdo, Praz, foi buscar! E isso é defesa do goleiro, não é que o batedor bateu mal, não. Mandou no cantinho, Fernando Praz, estica todo! Pega o pênalti do Ramírez, segunda defesa do goleiro do Palmeiras. É, como eu falei antes, o pênalti tem que entrar, porque essa cobrança, em muitos goleiros, entraria o mesmo goleiro acertando o canto. Para o Rubem, autorizado, bateu, espalha, o Fernando Praz! Defendeu Praz! Tensão no Pacaembu, partiu o Luca, pé direito na bola! Defendeu Fernando Praz! Era a esperança de gol para um lado, a esperança do goleiro do outro. E o palmeirense comemora como um gol feito, a defesa do Praz! Oshrie muitas mãos! Expletivamente! E o palmeirense comlimas para uma entrada do Goolte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?